Castelo interior de Santa Teresa da Ávila, Sextas Moradas. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje daremos início ao segundo capítulo desta morada. Trata de algumas maneiras muito sublimes pelas quais Nosso Senhor desperta a alma, onde parece não haver nada que temer. Primeiro parágrafo. Parece que nos esquecemos da nossa pombinha. Não é verdade, pois as aflições que mencionei a fazem levantar voo mais alto. Comecemos então a ver como o Senhor se entende com ela. Antes de firmar o compromisso de noivado, o Senhor lhe concede a graça de desejá-lo por meios tão refinados que a própria alma não compreende. Como poderei descrevê-los às irmãs que ainda não passaram por isso? São impulsos vindo do mais íntimo da alma, tão suaves e sutis, que não sei a que comparar. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.